Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sol Rio, serras de viludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é um rio que sorriu Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua É sol, é sal, é sul São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer distesa Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio Sorrio, sorrio, sorrio É o meu rio É o meu rio Meu rio Ela é carioca, ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar A paz Que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca E ela é carioca Carioca Ele Carioca 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 Carioca